Música Um pesquisador pretende investigar se o consumo regular de probióticos colabora na melhora de fatores associados à progressão da doença renal crônica. Analisando a literatura, ele prevê investigar parâmetros de proteínúria, velocidade de perda de função renal, toxicidade urêmica, metabolismo mineral e ósseo, parâmetros inflamatórios e dislipidemia nos pacientes com doença renal crônica. O objetivo geral definido para a pesquisa foi avaliar o efeito do consumo de probióticos na proteínúria, na taxa de filtração glomerular e nas toxinas urêmicas em pacientes renais crônicos. Perceba que neste objetivo, o pesquisador descreveu o que irá fazer, o que será avaliado, o que será medido e a população que será estudada. Os objetivos específicos definidos para este ensaio clínico foram Avaliar o efeito do uso de probióticos em parâmetros inflamatórios Avaliar o efeito do uso de probióticos nos parâmetros do metabolismo mineral e ósseo Avaliar o efeito do uso de probióticos nos lipídios céricos Avaliar o impacto do uso de probióticos no hábito intestinal Perceba que neles, o pesquisador descreveu todas as variáveis específicas que serão analisadas para atingir os resultados esperados no protocolo de pesquisa.